Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. Legenda por Sônia Ruberti Na ausência do ruído, a mente se aquieta Na serenidade a vida se completa Sempre que há silêncio, apenas percebo Sem pensar, sem julgar, apenas me enlevo Aqui missão de calma desperta meu ser Na presença do agora, começa a entender Usa o silêncio, sinta a paz que traz A calma interior que tudo refaz Na ausência do ruído, a mente se aquieta Na serenidade a vida se completa No silêncio encontro A minha verdade Na calma descubro A eternidade Através da paz que percebo O som do silêncio profundo O som do silêncio profundo que me sinto Usa o silêncio, sinta a paz que traz A calma interior que tudo refaz Na ausência do ruído, a mente se aquieta Na serenidade a vida se completa O barulho do mundo Não pode me tocar Na calma do silêncio Aprendido a deitar Na consciência pura Se pensar, sem sentir Encontrei minha paz Encontrei minha paz E silêncio a fluir O barulho do mundo Não pode me tocar Na calma do silêncio Aprendi a navegar Na consciência pura Sem pensar, só sentir Encontrei minha paz No silêncio a fluir 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 No silêncio a fluir